E aí jogadores, como vocês estão? Tudo beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo bem legal pra vocês porque hoje eu comprei meu primeiro DAW, isso mesmo né Quem não sabe quem é DAW, é aquele pássaro falso lá né Que ninguém usa porque não tem muita utilidade, ele não é rápido, não dá tanto dano, não tanque Então ele é inútil no V12, mas aqui no V3 eu achei interessante porque tem uma runa muito legal Que é bom contra maldição, então hoje eu vou montar o time pra vocês, ficou bem legal E vamos jogar 3 partidinhas e ver no que vai dar com esse DAW, beleza? Então já deixa aquele like e se inscreve no canal Então galera, primeiro eu vou mostrar o time pra vocês tá O critério pra montar esse time foi pelo custo-benefício tá Então eu paguei muito barato desses Axies porque eu não quero gastar muito Porque ainda vai ter bastante nerfs e buffs tá, então vamos esperar pra isso Então temos aqui nossas prantinhas tá Temos o Lotus, o Pap aqui, a Ronin, o Confiante, o Cactus e o Shiba tá Porque eu coloquei essas composição aqui Pra mim dá mais energia pra minha besta tá, no meu back lá Então coloquei umas cartas que dá raiva pra minha acelerar o sistema de fúria, beleza? E eu paguei super barato nesse Frontline, não tem o preço aqui embaixo né Eu não lembro quanto que eu paguei, mas paguei muito barato, beleza? E o nosso Midline, o nosso DAW tá Pra quem não conhece, esse aqui é o DAW, beleza? Então eu paguei muito barato, o critério também foi pelo custo-benefício Paguei muito barato, eu acho que eu paguei nele 0,013 se eu não me engano Porque ele é um Axie bem Chernobyl, tá vendo? Tá com várias partes, várias outras classes aqui né E o critério que eu coloquei foi do custo-benefício com o Kestrel Que eu acho muito forte, uma carta bem legal E o pós-fight também achei bem legal, por ser uma custo-1 da 100 de dano E ela tem uma nêmona que não é nada a ver, mas ela ajuda a curar Por quando usar o pós-fight, beleza? E temos o Lan, que é uma outra carta que eu achei bem forte Que dá 20% a mais de dano Se você tiver acima dos 75% de vida E ele sempre vai estar, mas na maioria das vezes, beleza? Porque ele é o nosso Midline E aqui também tem outro sistema que perde HP Eu acho bem legal esse sistema de invocação né Esse aqui tem dois sistemas de invocação Tem um Mavis e tem um Oco aqui Que é o tronco né Ele, você perde 75% de HP Mas invoca um tronco que tem que provocar né Esse cara é bem forte, atrapalha muito as composições dos inimigos E o Mavis reduz um de custo né Cria um Burst também Ele pode ser um alvo Então ele também consegue tancar um hit Esse é legal E ele reduz uma de energia de uma carta aleatória Então eu gosto bastante E pra mim esse aqui custa dois, esse carinha aqui né E o nosso Backline Eu joguei no vídeo anterior Que é aquele besta de crítico né De fúria né Tem os três Nuts, Ronin, Imp E o cachorro aqui, beleza? Então essa aqui é a nossa composição E uma coisa que eu gostei bastante Foi da runa E eu vou mostrar pra vocês qual que é Então galera, a runa que eu estou usando é essa aqui ó Santa Oração Eu achei muito legal Pra composição de Maldições né Porque é o efeito dela Quando o seu turno começar Remova uma maldição do seu deck E cure todos os companheiros de equipe em 30 de HP Ao remover com sucesso uma maldição Então esse cara vai sempre remover uma maldição do meu deck Eu achei isso muito incrível E recupera bastante HP nos meus três zacks tá Então por esse motivo eu escolhi colocar esse down no meu time Pra ver no que que vai dar Então vamos lá pras três partidinhas tá Então galera, atualmente estou no rank 83 Tá no rank bem alto tá E vamos ver que vai tá com três partidinhas aqui Que vai dar né Aqui tô com aquela runa Essa aqui tô com aquela runa que você ganha um de energia a mais Mas você fica com três maldições no meu deck Então isso aqui comba muito com o meu Runa do meu down aqui E nosso backline tá com runa de De raiva né Aquela padrãozinha beleza Então aqui eu me encontro um Prants Prants Que é pranta né Sempre engano E aqui temos um dusk Que parece um bird né Dusk bird Dusk bird Ah que legal Dusk bird O cara colocou um mavis Aqui Um boneco bem chato né Eu acho bem legal E eu também tenho um Então vamos lá Primeira mão aqui galera Então ganhamos uma runinha Quem tem um reter Ganhamos uma imp Que tem um reter também E Tudo carta da hora aqui né Cara então sempre fica prestando atenção né Sem falar isso sem inicial né Mas nesse caso não vai fazer sentido Porque tem esse vagabundo Na minha frente né Você vai dar frente aí vagabundo Vamos jogar o post fight Pra gente recuperar a vida depois Vamos jogar o nutzinho E temos mais Uma chance de jogar Eu vou jogar o Ronin galera Porque acho que tá muito cedo Pra ficar segurando Desde o primeiro round Ficar segurando o Ronin É muito complicado né Então vamos logo bater nesse cara né Matar logo Quanto antes a gente matar é melhor Porque o cara vai ficar com Seis cartas inúteis né No baralho dele Isso é muito bom Então o cara tá Aquela runa que Coloca debuff Nosso deck né Coloca debuff Coloca maldição Tá nesse dusk aqui né Aquela runa bem chata Chata mesmo Hoje a gente tem como Controlar um pouco isso Aí ganhamos um void agora hein Puta bosta hein Não é pra ter ganhado um void Agora não galera Então vamos lá Vamos jogar o lan Essa aqui Tem as duas reter Agora eu vou segurar né Vamos jogar um tronco aqui Pra segurar E o castrel Eu coloquei uma Um charm tá Que bate no alvo mais longe tá Pra me desarmar Porque geralmente o DPS Fica lá no de trás Então por isso que eu coloquei Essa runa aqui Então desabilitei O dusk dele Então nosso bicho Uma coisa que ele devia mudar Essa carta aqui O negócio de De energia né Porque fica no meio do campo Velho Nada a ver O tamanho desse pote velho Podia colocar aqui em cima Não tem espaço bom aqui Não sei porque eles colocaram Aqui embaixo Isso que atrapalha muito O campo de visão né Mas tudo bem Beleza Tá com um bagulho de cura velho Vai curar tudo O dano que eu dei Mas deu pouco dano Mas vai curar né Então beleza Ganhamos uma runinha da frente Ganhamos Esse aqui também Coloquei o retain Então vamos se curar Dá pra me ganhar Dá pra me ganhar A raiva aqui Mas Não compensa Então vou jogar no birdzinho Aqui Pra gente Dar mais dano Vamos colocar o mavis Aqui Jogar o nut E jogar o runinha da frente Beleza Perfeito Tá O runinha nesse caso É bom porque eu tenho Quatro energias né Vários routes Então isso é bom Que vai dar bastante dano né Quanto mais energia A gente gasta Então no próximo turno A gente tá com raiva Mas tá com fear também velho A gente vai colocar Bastante fear No nosso deck Mas fazer o que né O cara jogou lá Double talk Aquele jogo Nem vi Jogou double talk Colocou uma corinha Tá com Booster de dano Então o cara subiu Bastante shield né Mas a gente tá com Crítico ativado Irmão Agora o bagulho Vai ficar louco Pra você queridão Vem nut Vem nut Vem nut Vem nut Desgrama mesmo Não veio nut né Que bonito você é Queridão Então estamos com Carta de cura Estamos com o shiba O shiba ficou ao custo Beleza Então vou jogar o shiba Vou jogar essa carta De 50 Agora a gente mata Com crítico Dá o dobro de dano Tá mortinho Temos uma carta De cura Que não vai ser pra nada Eu vou comprar uma carta Vai comprar Ronin Pô Comprou Ronin Comprou Ronin Ah era pra ter curado antes Mas tudo bem Vamos lá vai Essa aqui A mão veio muito ruim né Mas tá bom A gente matou Um cara dele já Estamos na frente Vamos ver o que temos aqui Tem bastante maldição Aqui no nosso deck né É bom que a gente vai Se curar bastante também Mas a gente no próximo round Vai comprar nada Vou comprar um nutzinho Só O resto não baralho Mas beleza Vou colocar uma corinha Onde que ele tirou essa carta? Onde que é Aquela carta? Tem que conhecer as cartas Não conheço todas as cartas não Vou começar a estudar mais Fechou esse time dele Pô O cara tá no raio Não achei tão forte O time dele não O meu time é counter dele né Não sei Não ganhamos só um nut Então vamos jogar só um nut né Pra gente fazer sempre Estacar passivo do nut né O que que faz o nut né Pra quem não conhece né Cada vez que você jogar um nut Você ganha 6 de dano No próximo nut Então eu tenho 3 nut Sempre que eu jogo nut Vai ficando mais forte Beleza? Nosso meio está vivo ainda Está reduzindo um monte de De custo das nossas cartas aqui Isso é bom O cara não tem dano não Meu filho O cara não tem Mano O cara não tem dano nenhum Verdade mano O cara não tem dano O time dele é time de De sangramento mesmo Pagando sangramento É que bosta Então temos o nut É que bosta Tem que jogar o nut Nesse bostinho aqui Vamos jogar o nut Nesse bostinho aqui Vamos jogar O Shiba Essa carta tem Retain Então vamos usar Vamos jogar o Castrel Pra desarmar aquele cara Não dá pra jogar o Mavis né Tem que jogar o Mavis Mas tudo bem Então beleza O time dele é bem chatão Não tem nem dano né Que time chato Eu não gosto de time assim não Tipo esse time aqui É um pouco Meio lerdo meu também Mas eu gosto de time De bem agressivo É um time de peixe É aquele time de De raiva que eu fiz né Que eu gostei bastante Então vou esperar né E já deixa nos comentários O que vocês estão achando Do War Tem muita gente que está dando Hate do War Tem algumas pessoas que estão gostando Mas deixa nos comentários O que você está achando do War Se vocês estão gostando bastante Eu só vou começar a jogar Quando pagar Que muitas pessoas falam Que só vai começar a jogar Quando pagar né Mas tem que acabar essa Decisão de teste né Então vamos lá Que temos aqui Tem um outro bicho Ô bicho chato meu Sai da minha frente vai Vamos jogar o Nut Vou jogar o Roninho mesmo Vamos jogar o Roninho Vamos jogar o Roninho Boss Fight Nut Nut Tem mais a cardia de cura Vamos jogar essa cardia de cura também Vou jogar Imp E já matamos o segundo Só tem o Backline Agora o cara está bem ferrado O cara está muito ferrado Está muito mais fácil agora né Dessa vez a gente não pode perder né Que da outra vez Lembra que ele ficou um Axe só A gente perdeu Que era um time de maldição também Esse time deve ser a mesma coisa né Porque o cara tem bastante cura aqui Então o cara quer ficar se curando Enquanto a gente morre no sangramento né É um time bem low mesmo Bem chato né Demorado Eu não gosto de time assim Mas contra o meu Não vai fazer nada Porque a gente tem essa runa do Down Então essa runa de Down Contra time de maldição Está bem forte né Boa Sem inicial Então sempre joga Sem inicial aqui né E vamos Dar o Cleanse Nosso Mechzinho ali Para dar bastante dano Tem o Retain aqui Olha Está chegando o Critico Vou esperar Vamos esperar Vamos guardar vai Olha Contra o nosso deck Só tem uma maldição Depois tem Duas maldições na verdade Vou comprar carta de Down Logo para matar esse cara Já enrolou demais Essa partida Tem algumas partidas E demora mesmo galera Ah Ele colocou Um alvo mais longe Também Ah não Qualquer alvo Ele pode jogar em qualquer alvo Esse aqui Então Está dois caras dormindo Então é um time bem chato Bem chato Vai fazer o que Encartado Frontline Olha lá É um time chatão É um time de maldição Com Com Sleep e cura É um time diferencial O cara está ganhando bastante Está no rank Está no top 100 Esse time dele Mas falou o que Mas não tem mais nenhuma maldição No meu deck Queridão No próximo mod Só carta de dano Aí você está ferrado Vai ter uma chibatata E eu estou no modo Dormindo Estou no modo dormindo Estou com sleep Velho Ai que bosta É Que bosta Vamos lá Vamos lá O que temos aqui Temos um pause fight Temos uma nêmona Então vamos jogar a nêmona Primeiro Vamos jogar o lão E o pause fight Não podemos fazer mais nada Temos dois natch Não tem o ortem Então vai para o nosso Cemitério E agora está cheio de maldição De novo Ô time chat Olha aí Está vendo Ele espera chegar no sangramento Por isso que está assim Mas agora o meu sono saiu Mas Ah Ele tem o sleep Velho Ele já vai Jogar o sleep Em mim Velho E vagabundo Vai jogar sleep Onde que ele quiser E tem todas as cartas Ele Ele jogou Jink Jogando cura Não jogou sleep Não ganhei sleep Não ganhei sleep não Que bom Então vou dar uma pancada Nesse cara aqui Então galera Para quem não conhece o sangramento Dano 20 Depois dá 30 Depois dá 40 Depois dá 50 Vai assim por diante Então todo final de turno Vai dar dano Vamos jogar o castreo Para ele ficar Nanãzinho ali Dorme um pouquinho Vagabundo Toma mais um dano Toma a rolinha Acabou o jogo Agora no final do meu turno Também todo mundo Toma sangramento Tá vendo Então Primeira partida Nós ganhamos Vamos para a segunda partida Segunda partida Galera Quero encontrar um time de peixe Time de peixe É complicado Não sei se eu vou ganhar Tá muito roubado o peixe Tá com essas runas aqui Aumenta bastante o HP Então para matar esses caras Ou se cara 120 de HP O cara tá com 2 COE E vocês sabem Que o COE dá muito dano Esse COE aqui Dá 15% 15 de dano a mais Por cada peixe Então é muito complicado E outra coisa Que eu achei bem legal É esse Oranda aqui Cadê o Oranda? Oranda deu dissipar O que eu falo dissipar? Dissipa Todos os buffs Então ele dissipa Dissipa os meus Coisa de raiva Que é bem complicado Então ganhamos uma carta Como ele tem aqui Vamos jogar o Kestrel Lá no fundo Vamos jogar O Vocal Mavis Temos um Shiba aqui Vamos jogar o Shiba Que a gente tá com bastante HP Eu acho que não compensa Jogar a Sakura, né? Vamos jogar só o Shiba Vamos dar o dano a esse cara aí Beleza Vamos passar o turno, né? O Shiba é bom Quando você tá com 50% de HP, né? Porque ele dá 3 de raiva para toda a equipe, né? Se tiver abaixo dos 50%, né? Mas pena que a gente não... Ah, o cara tá com o Target lá atrás, velho Puta pancada, velho Bate no meu DPS, velho Isso é ruim Ah, ainda bem que a gente tem um tronco, né? Colocando o tronco A gente impede isso, né? Porque tem o Provocar, tá vendo? Então todo o alvo Qualquer carta de Backdoor Vai batendo esse cara aqui Então isso é bom Então vamos lá Vamos batendo esse carinha Vamos jogar esse aqui E não temos nada para jogar, né? Não vou jogar o Imp Tá com 6 stack Acho que eu vou guardar o Imp Mas sobrou bastante energia aqui, velho Sobrou bastante energia Vamos segurar, vai Segurar é melhor Então não podemos morrer antes, né? O foda... O complicado é showstar Que ele finaliza esse tronco Só num ataque, só Whiskyfish também Tá roubado Ele bateu Tá vendo essa carta aqui Que tá custando 0, galera? Essa aqui custa 1, né? Mas ele tá usando uma... Um Charming Que reduz 1 de custo da carta Mas perde 40% Do status base dele É uma carta bem interessante Pra você colocar no showstar Tá? Fica a dica pra vocês aí Um cara deu showstar na frente Beleza Eu acho que não vou conseguir Bater com o meu bestinho aqui Cara, eu consigo ganhar Raiva agora Cara, eu vou ganhar raiva logo Antes que eu morra Com esse bicho aqui, né? Tá? Então vou matar esse aqui Vou matar Vou jogar o Nut O Imp Vou jogar essa carta logo Vou jogar o Ronin Vou pegar outra Ronin Quando jogar pra que ele tá? Eu vou batendo de trás Então vou pegar o Ronin Que vai dar bastante dano Cadê o Ronin? A Ronin, esse aqui Vai dar bastante dano Vou matar logo Porque ele tem target lá atrás Então é bom a gente fazer isso, tá? Então, menino A gente já matou Um e o outro tá Com pouco HP Quanto antes a gente matar O segundo é melhor, né? Por causa do sistema de vingança Na carta de vingança Está melhor, né? Depois do buff Mas atrapalha muito O oponente Principalmente esse peixe Que tem um monte de dano, tá vendo? Ainda bem que eu joguei logo Minha... Os meus crit Então fica esperto Então é importante também Se for jogar É você olhar todas as cartas Esse aqui ataca o alvo Que está mais longe Esse aqui tem a redução De 1 de custo lá Esse aqui é esse inicial Não tem nenhuma Então é sempre importante Também você ver, né? Tipo, eu não tô jogando tão sério Mas o certo é vocês Verem tudo isso aí, tá? Então esse cara Então esse cara já tá mortinho Da Silva Beleza Vou jogar o nut mesmo Não vou jogar o nut Não, não, não E jogamos o nut Finalizamos o segundo, galera Então Só temos um, né? Esse cara tem uma maldição, né? Que é um Jinx aqui Então A gente consegue limpar E ganhar HP Ah, ele desistiu Então vamos pra última partida Última partida, galera Caiu contra um time de peixe Novamente, hein? Então vamos ver Mas esse peixe aqui Tá mais tampudão Ó esse aqui, ó Esse aqui já focou em Charmes de HP, tá? Aquele lá tinha focado em alvos De mais distante Então Esse aqui tá focado em HP Talvez seja um pouco mais complicado, né? Porque pra gente matar um cara De 600 de HP Complicado, né? Mas vamos tentar, né? A gente nunca desiste O cara tá com 3 funas De... Do oceano É Tá com as 3 funas de oceano Talvez a gente pode ver também aqui, ó Tá vendo os Charmes aí, ó? Mais 5 de HP Mais 35 Aqui tá com bolha Esse aqui tá com mais 20 Tá aqui vulnerável Então vamos lá Nossa Nosso bichinho aqui já Já tá na cova, né, velho? Então ganhamos duas cartas de retenho aqui, né? Eu vou guardar Porque eu já tô com Tô com 5 de raiva, então Vamos jogar o Lão O Mavis Ah, mano Vai sobrar muita energia, velho É, eu vou jogar, velho Não vou ficar segurando energia, não Vamos matar logo esse cara Ficar segurando aqui Não vai ser bom, não Então, beleza Que a gente tá com pouca vida, hein? Capaz de ele matar já esse bicho Tomara que não me mate Por favor O Mavis Tanque o dano Esse aqui vai jogar Tomara que não tenha o Show Star Se tiver o Show Star A gente tá ferrado Ou o COI Acho que só jogar um COI Também já me mata É, se ele jogar um COI Acabou, né? Eu falei, ó Jogou o COI Acabou Meu Deus Nosso Frontline morreu no segundo turno Isso é muito ruim O Peixão é complicado, né? Vai fazer o quê? Beleza A gente não vai desistir A gente vai perder Muito obrigado Veio o Void Veio o outro Maldito Mas beleza Então vou jogar essa carta E vou jogar um Shieldzinho E a gente pode comprar uma carta aqui, né? Se a gente quiser Pode comprar o Imp E a Ronin Não vou comprar não Deixa pro próximo round No próximo round Eu vou comprar 3 Nut 1, 2 Tenho 3 Nut No deck, hein? A gente comprar os 3 Nut Talvez a gente tenha Uma pequena chance, né? Vamos ver o que vai dar Só outro COI Esse COI Meu Deus Sua puta carabada Ai Jogou o Wic Ah não O Wic Ele fica com ele, né? Que é o Whiskyfish Tá certo Opa 2 Nut Não é 3 Mas é 2 A gente faz virar 3 Beleza Vamos jogar um Nut Não morreu Joga mais um Nut Ah, isso é bom Que a gente vai desabilitar o de trás A gente vai desabilitar o de trás Vamos jogar um Tronquizinho Tô aqui Vamos jogar Não Ele não pode jogar o Showstar Vamos jogar um Shieldzinho aqui Que ele não pode jogar o Showstar Então E vamos jogar uma Ronin nele A gente gastou bastante energia Então deu 238 de dano Perfeito Ó Temos uma pequena chance A gente desabilitou o de trás Ó Então ele não consegue jogar o Showstar Pra finalizar Só no ataque Só esse cara Vai ter que bater com esse cara aqui Então nosso Tronquizinho Vai tankar bastante aqui Vai ser bom Turururu 5 cartas no deck 2 de 3 de planta Nossa Isso aqui é péssimo 3 cartas de planta Se fosse de Shield pelo menos 3 cartas de planta ali É complicado, né? Mas beleza Se a gente conseguir entrar no modo Fúria Mais uma vez Talvez Talvez Quem sabe Esse Whiskeyfish Tem que ser janefado, velho Esse Whiskeyfish Tem que ser por 4 turnos Senão não Não faz sentido nenhum A carta E recuperou um pouco de vida Ganhamos o Nut Nemanah Vou jogar Nemanah Vou jogar o Nut Vou jogar uma 100 Então beleza Beleza A gente vai perder A gente vai perder Que não vai dar Pra entrar no modo Fúria Que nosso bicho vai morrer agora Depois já vai tomar Bastante dano Não vem nenhuma carta de Shield Será que tem carta de planta Pra ganhar Shield ainda? Temos confidente Custo 0 Mavis dá Shield O tronco Os troncos Será que dá Shield? Mas custo 0 Eu acho que não vai dar Shield não Vamos lá Ai meu Deus Pancada que a gente tomou já Coitado do meu bichito Coitado do meu bichinho Mas tem bastante energia Vamos Não desistimos Ganhamos né Olha lá Ganhamos o Mavis Que dá o Shield Então vamos jogar o Shield Vamos jogar outro Shield Vamos jogar o Nut 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 Ih Esse cara Ai não morreu velho Por causa dessa maldita bolha Essa bolha é muito roubada Se o cara tivesse morrido A gente tinha uma chance Mas não morreu Não morreu Ai jogou o gol de ficha Olha lá Vou comprar uma carta Que ele quiser Isso é roubado Jogou mais uma carta E ele ficou sem vida Joga o Show Star Para finalizar logo Jogou o Cute Bunny Legal A gente ficou com o Fear O que faz o Fear Todo ataque de Carta de ataque Eu vou jogar Vai jogar uma maldição No meu deck Ai acabou de vez Se vir 5 Nut Aparecer mais 2 Nut Do Além Quem sabe a gente ganha Vamos ver o que está aqui 1 2 Nut Do Além Pode vir Não Não veio Tá Aqui A gente consegue matar Com essa aqui Beleza Ali A gente não tem Nossa Faltou uma carta A gente fez uma carta Vai matar Nossa Faltou uma carta Galera Nossa Não acredito Faltou uma carta Faltou uma carta Olha lá Mais uma carta Maldito Tinha um Nut Aqui Desgraça Não veio o Nut Mas a gente vai perder Não tem nem como ganhar Ele não tem maldição Num deck Então Você pega 3 cards De qualquer hacker Você mata Vai dar 150 de dano Pergou uma cura Por que você está curando Você já ganhou Olha lá Matou Então Última partida Nós perdemos Galera Vamos ver o rank Que a gente ficou Então Ficamos no rank 81 Subimos pouca coisa Mas a gente ganhou Isso foi bom Então Esse time aqui Ainda funciona Contra time de maldição Ficou muito legal Ficou bem legal Foi um time super barato Acho que Um time total Aqui Gostei Acho que 0,05 0,045 Mais ou menos Então foi um time Bem barato E está rodando bem No Raelo Beleza Então espero que você Tenha gostado Desse conteúdo Se vocês querem Gameplay com este time Novamente Aqui no Raelo Deixe nos comentários E aquele like Para fortalecer Então Um abraço Para todo mundo E até mais E até mais Até mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma